E aí rapaziada que assistiu a Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Vamos falar sobre 10 jogos dentro da temática medieval. E esse programa vai ter duas partes dentro dele mesmo, né? Na primeira eu vou falar de jogos medievais dentro da história da humanidade. E na parte final do programa eu vou falar sobre os de fantasia medieval. Que aí é mago, orque, elfo, anões, essa coisa toda. E a pegada desse programa vai ser igual ao do programa sobre ficção científica. O objetivo dele é separar jogos dentro desse tema caso a pessoa queira procurar algo específico. No programa de ficção científica eu cito até o exemplo que eu vivi quando eu fui pra Las Vegas. Que eu queria jogos com temáticas diferentes e tive que procurar isso no braço no BGG. Então a ideia desse vídeo é facilitar a sua vida quando você quiser procurar um jogo dentro da temática medieval. E antes de ir pro vídeo eu não posso deixar de agradecer os apoiadores do Aftermath no PicPay. Galera que continua junto aí nesse momento que a gente tá passando complicado. Mês passado, em março, a gente conseguiu fazer uma ação social muito irada. Porque juntos a gente tá conseguindo se fortalecer. E também quero agradecer aos nossos patrocinadores. A Estante 42, que é uma loja online. Então se você quiser comprar seus jogos, eles despacham pra todos os lugares do Brasil. E a Turnos, que também vende online. Tem um monte de coisa bacana pra você usar. Junto com os seus jogos de tabuleiro. Uma bolsa irada pra você poder carregar. Agora tá com um pano de mesa, cara. Com a toalha de mesa maneiríssima da Turnos. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles. Pra você poder ir lá e dar moral pra quem dá moral pro canal. Chega de papo e vamos começar essa lista. A minha primeira indicação é The Castles of Burgundy. O Burgundy passa na Idade Média, na França. Onde cada um tem que construir o seu principado. Que era algo muito comum na época. Porque você tinha que povoar, né? Você não tinha mais como centralizar. Você tinha que se espalhar e criar fortificações. Pra você poder tomar conta de um território maior. Porque senão o vagabundo via e invadia. E o Burgundy é em cima desse tema. Onde você vai montando os seus principados. Com o castelo, fazendo comércio pelos rios, né? Navegando pelos rios. Você também tem um esquema de quando vem pessoas de fora. Você pega as tecnologias, né? Você aprende novas culturas. E consegue construir coisas novas dentro do jogo. Que é um tile placement maneiríssimo. Ele veio pro Brasil pela Grow. É um ótimo jogo. Ele tá entre os 50 melhores jogos que eu já joguei. E o que chama bastante atenção nele é que ele resolve as coisas com rolamento de dados. Então muita gente atrela a sorte ao dado. Mas isso não rola no jogo. Porque você tem como manipular. E nem sempre, né? O tirar o maior número é a melhor situação pra você. Você tem que saber gerenciar essa alocação. O próximo jogo da lista é É o Grande. A Espanha era dividida em várias províncias. E cada uma delas tava meio bolada ali com um rei. E não tava muito bacana. Então elas se dividiam. E nesse jogo você tem que conseguir ter essa influência pra conseguir virar o El Grande. Ou seja, o rei. O cara que vai mandar em tudo. E essa temática é tão boa que recentemente a gente teve esse caso. A Catalunha queria declarar a independência da Espanha. Virar um Estado autônomo. E tudo isso que aconteceu hoje vem daquela época. Dessa divisão da Espanha onde a galera queria se influenciar ali pra conseguir tomar o poder. E ele até agora não apareceu no meu Top 100. Então acho que você já sabe que ele vai tá ali, ó. Nos 10 finais. O único problema dele é que é um jogo dependente de idioma, né? As cartas tem texto em inglês e não tem ele no Brasil. E nenhuma editora se movimentou pra trazê-lo. Pra mim, ele é o área contra o clássico. É um baita jogo. Eu gosto demais do El Grande. E dentro da temática de medieval, ele tem uma época importante ali da Península Ibérica. que até hoje se perpetua com esses problemas aí entre os separatistas daquela área, né? A Catalunha, o País Basco. Essa galera toda que não é muito satisfeita com essa união com o governo central em Madri. O próximo da lista é o Troiê. É um jogo que tem uma influência diária e tem rolagem de dados também. E dessa lista, ele é o único jogo ali que fala sobre os três grandes poderes, né? Que regiam a sociedade medieval. Que é a religião, o poder militar e o poder civil. E dentro do jogo, você vai tentar manipular esses poderes pra conseguir uma maior reputação e pontos de vitória pra vencer. Essa cidade de Troiê que fica na região de Champagne, na França. Então, se você não sabe, é o Champagne veio de lá, maluco. Fica ligado nisso aí. Minha próxima indicação é o Village. De todos os jogos que eu vou citar hoje, ele é o único jogo que não é, assim, falando de vamos construir, de atacar, de intriga, de nada. Ele só é a vida de uma família dentro de uma vila medieval. E isso faz dele ser sensacional. Porque você não tá ali, cara, pra fazer o guerreiro, pra invadir ninguém, não. Você só quer evoluir a sua família, contar a história da sua família, né? Fazer com que os personagens da sua família sejam famosos. E entrem nos livros, né? De reconhecimento de pessoas importantes pra vila. Então, é um jogo sensacional por causa disso. Porque você tem que gerenciar como avança as gerações da sua família. Você vai colocar o seu parente pra ele ser o melhor ferreiro da cidade. Ou pra ser o viajante. E as expansões adicionam coisas bem bacanas, né? Tem uma que adiciona o boteco, né? A hospedaria na cidade. Aí você tem aquele seu familiar que tu pode mandar lá pro boteco. Ele fica lá cachaçando. Ele não entra nos anais. Ele não se torna o cara famoso da família. Mas ele pode conhecer pessoas importantes que vão te ajudar a desenvolver a sua família. Então ele pode estar no boteco. Aí ele conhece um cavaleiro fracassado. Mas esse cavaleiro fracassado te ajuda nisso e nisso naquilo. Então você conhecer o cara, o cara consegue te ajudar. Sua família consegue se desenvolver melhor. Pra mim é um jogo muito irado. É muito bacana. E retrata um lance desse tema medieval que você não vê outros jogos retratando. Geralmente é porrada, tira e bomba. É intriga, política e tal. Aqui é só uma família querendo sobreviver e ficar famosa. O próximo jogo da lista é o Gugong. Ele sai um pouco das datas reais do que é considerado a Idade Média, do que é o período medieval. Porque ele cita acontecimentos lá em 1570. Mas ele traça um perfil de vários anos dentro da sociedade chinesa. O Gugong é o complexo de palácios que tem na China onde ficava o imperador. E no Gugong você representa uma família chinesa que por meio de várias ações corretas ou não, vai tentar ter o máximo de influência pra virar brother do imperador. Então você tem a trilha onde você vai ajudar a construir um muro, você tem a trilha onde você faz comérciozinho, a trilha que você tem que sair correndo, que a gente chama da fila do Enem. Se você não entrar no palácio antes do jogo terminar ali, dentro de determinado tempo do jogo, você não consegue pontuar, porque você não consegue desenrolar a ideia com o imperador. Você não consegue ser influente o suficiente pra poder entrar nessa cidade, nesse complexo gigantesco de construções que é o Gugong. Então ele é um jogo que foge desse medieval europeu e vai mais pro medieval do oriente, que eu também acho bem maneiro. O outro jogo da lista é o Arquitetos do Reino Ocidental. Pra mim, ele é o melhor dessa série que a Mipo BR trouxe pro Brasil. E o bacana dele é que ele retrata um momento onde as pessoas tinham que se fortificar de invasões, né? Que é como se fosse aquele Dark Ages da Idade Média, né? Onde, porra, meu irmão, era só violência pra um lado e pro outro. E você precisa construir e criar reputação, né? Você é um arquiteto que precisa ajudar nas construções e se proteger. E eu gosto muito dele por causa do esquema de alocação de trabalhadores dele. Essa série de jogos, ela tem essa peculiaridade da forma como você aloca os trabalhadores. E isso faz bem. É bem bacana. Eu gosto de aprender novas formas de alocação de trabalhadores. E esse jogo, o Arquitetos, ele mostra isso pra você. Ele não é um jogo que eu gosto muito, que eu... Caraca, eu quero jogar, quero jogar, quero ter na coleção. Não é. Mas eu acho que ele retrata bem esse período, né? De Dark Ages, de trevas da Idade Média. E tem uma alocação de trabalhadores interessante. Então vale a pena você conhecer. Não sei se comprar, mas pelo menos jogar pra conhecer, porque é bem bacana. Pra terminar essa primeira parte de medieval, histórico mesmo, eu vou falar do Oh My Goods. O Oh My Goods, sem dúvida nenhuma, é o melhor custo-benefício de todos os jogos que eu vou falar hoje aqui. E ele retrata o desenvolvimento de uma vila, né? De onde você tem que fazer cadeias de produção pra criar os produtos e poder se abastecer, se alimentar, vender, né? Criar comércio e evoluir as suas construções e a sua cidade. Se no Village você foca na família, no Oh My Goods você vai focar na criação da cidadezinha medieval, sem se preocupar muito com guerra. Mas isso no jogo base. Quando você comprar a expansão, que eu recomendo e que é bem maneiro, vai rolar umas paradinhas ali, que eu não posso dar spoiler, que é tipo um legacy. Mas tem umas paradinhas bem interessantes que vão acontecer quando você jogar a expansão. Mas no jogo base, o foco é você desenvolver essa cidade. Então a mecânica de push or luck é muito bacana. De você desenvolver uma produção em cadeia pra conseguir produzir mais produtos. É bem maneiro e sem contar que é uma caixinha, o valor é mais baixo, é um baita de um custo-benefício. Eu recomendo absurdamente você ter na sua coleção, comprar, jogar, Oh My Goods, porque, cara, é só sucesso. Agora eu vou começar a falar de jogos de ação, mas de fantasia medieval. E pra começar essa lista, eu vou falar do Kingsburg. O Kingsburg podia se encaixar na primeira parte do programa, porque é desenvolvimento de cidades, montar os prédiozinhos, se preparar e tal. Só que tem invasão de demônio, de orcs, essas coisas todas, que faz ele ser medieval. Então ele entra nessa categoria de fantasia medieval e eu recomendo fortemente, porque é um dos melhores jogos que eu já joguei. Eu gosto absurdamente do Kingsburg. Tem ele no Brasil, já saiu a segunda edição com as expansões. Então, cara, você hoje, que tá começando a jogar jogo de tabuleiro, você é um privilegiado por já ter o Kingsburg 2ª edição em português no Brasil com todas as expansões. Porque quando eu comecei a jogar, só tinha a gringa e todo o inglês. Eu comprei isso, eu comprei ele na gringa, comprei ele em inglês, foi só sucesso, joguei bastante. Vendi porque eu comprei a segunda edição e eu gosto absurdamente do Kingsburg. É um baita de um dice placement e você dá a cubriada nos outros, bota pra lá, sacaninha, amiguinho, deixa o cara botar onde o cara quer. E você tem aquela sensação de que você tá construindo realmente uma cidade medieval. Só que você tem que se preparar pros ataques. Aí vai vir esqueleto, demônio, orc, enfim. É um baita jogo, vale muito a pena ter na coleção. Os próximos dois jogos que eu vou indicar aqui são daquela linha de dungeon crawler, né? Então eu vou começar pelo ZumbiSide Black Blade. É fato que a gente esperava que no universo de ZumbiSide você ia começar a ter em vários tipos de ambientes. Então você tinha o moderno, que foi a primeira leva que saiu, depois veio o medieval e hoje tem o espacial. Zumbi no espaço é maneiro, Zumbi medieval é maneiro, Zumbi no moderno também é muito maneiro. E o Black Plague é mais maneiro ainda porque ele tem várias novas mecânicas dentro do jogo que saem um pouco do que você jogou no moderno. A forma de interagir, você não tinha tanta arma de projétil, né? Você tinha bestas, balestras, arco e flecha e magia. O resto tudo era de corpo a corpo. Então novas regras foram colocadas e o jogo ficou muito mais maneiro. Por mais que eu só tenha a coleção do moderno, o Black Plague pra mim também ficou muito bom. Isso é porque um amigo meu tem um Black Plague, então ele tem lá quando eu quiser jogar o jogo. Então eu recomendo pra você que queira um jogo de temática medieval com esse esquema de dungeon crawler, de explorando o labirinto, de entrar em sala, de matar bichos, de ficar upando, né? Passando de nível, pegando equipamento. É uma ótima opção. E o próximo da lista é o Sword and Sorcery. Ele é meu top 1 de fantasia medieval e no estilo de dungeon crawler. Eu gosto absurdamente de todas as mecânicas dele. Eu acho muito interessante o lance dos caras voltarem. Por mais que seja uma penalidade absurda a pessoa morrer, quando ela volta, né? Você consegue continuar jogando, não fica ninguém eliminado. Isso é muito maneiro, isso é muito bom. A evolução do personagem também é interessante. A versão que vem pro Brasil só tem 8 missões no livro básico, mas se você conseguir jogar as 8, você já vai ter um bom custo-benefício do que é o jogo. E talvez você consiga aí mais missões na internet. Aqui no Brasil ele foi lançado pela Devir, então você não vai ter problema com os idiomas, né? Você vai conseguir ler as regras, ler as missões e jogar de boa. E quando eu fiz o vídeo sobre os meus 10 jogos preferidos de dungeon crawler, muita gente veio me perguntar sobre o Decent, segunda edição, que é um jogo de fantasia medieval com evolução de personagem. Eu acabei respondendo pontuamente, mas eu vou aproveitar e vou responder aqui. O Decent foi o primeiro dungeon crawler de fantasia medieval que eu comprei. E cara, eu vendi porque eu odiei absurdamente as mecânicas de como o keeper, né? O cara que tá jogando com o jogo, joga. O cara é só um empurrador de miniatura. É muito limitado. Eu não achei divertido. É como se só se divertisse quem jogava com os personagens. Quem jogava com o keeper não se divertia. Então eu achei isso bem ruim e desanimou. A minha esperança com o Decent é que com todo esse avanço da Fantasy Flight, com tecnologias, né? Que faça o Decent 3.0. Porque o Imperial Assault, as regras, é como se fosse um Decent 2.0. Você já tem aí o Mansion of Madness com o aplicativo. Então, pô, seria muito maneiro se a Fantasy Flight lançasse o Decent 3.0 com o aplicativo também. Pra facilitar a gestão, como as coisas funcionam. E também pra ter um keeper, pra ter o cara que vai jogar. Então, dá torcida aí pra que o Decent volte a ser um bom jogo nessa temática de fantasia medieval. Bem, rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Se você é novo no canal, se inscreva, curte e compartilha pra ajudar na divulgação. E lembre-se, não saia de casa. Já já isso tudo passa. A gente vai poder voltar a se encontrar, jogar junto, dividir mesa. Enfim, só sucesso. Beijão, forte abraço. Tamo junto. Até mais.